Nesta noite, um saludo a todos, a paz do Senhor. Amém! Convido você a abrir a tua Bíblia, Evangelho, segundo escreveu Lucas. Lucas 15, Lucas 15, a partir do verso 25. Lucas 15, a partir do verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvos. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai, Meu filho, você sempre está comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, tua palavra foi lida e eu reconheço a minha total dependência de ti, pai, do teu Espírito, que ele fale por mim esta noite, que a tua palavra caia em boa terra, que o teu nome seja glorificado, que cada um saia daqui alimentado, porque tua palavra verdadeiramente é comida, é alimento. Fale conosco, queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Se possível, deixe a Bíblia aberta aí nesse texto. Querida Igreja do Senhor, antes de eu entrar no sermão, quero agradecer mais uma vez o pastor Nemias, presidente, pela confiança, pelo convite, a igreja pela saudação, pastor José Rodrigues, presidente de honra, toda a diretoria da igreja, pastor Nemias, é um prazer revê-lo depois de alguns anos. Eu tenho comigo dois amigos aqui, irmãos, que congregam comigo, Elias, dá um tchau aí, Elias e o Raimundo, que estão me acompanhando ali, e Deus abençoe vocês. Ontem pela manhã, eu estava pregando a palavra na ceia do Senhor, na cidade de João Pinheiro, quando o Felipe me mandou algo, se eu poderia trocar a agenda com o Marco Júlio. Eu disse que poderia, e eu voltei de viagem ontem à tarde, 400 quilômetros aproximadamente, olhando a Deus, dirigindo o carro, e falando, Deus, o que o Senhor quer que eu pregue ali amanhã? E Deus começou a me relembrar desse texto, essa parábola muito conhecida. Todos aqui já ouviram, com certeza, dezenas, talvez centenas, de pregação sobre essa parábola. Na igreja que eu sou pastor, há quase quatro anos, nós passamos 62 domingos, 62 domingos, pregando sobre as parábolas de Jesus. Foram quase dois anos, todos os domingos, as parábolas de Jesus. E dessa série, teve um irmão que até falou, pastor Silas, onde o Senhor arrumou tanta parábola. eu falei, eu falei, é só ler a Bíblia, irmão. Dessa série de parábolas, eu lancei agora, no mês passado, o meu sexto livro, que está aqui, Aprendendo com as Parábolas de Jesus. Aprendendo com as Parábolas de Jesus. Este é o meu sexto livro que eu lanço. E essa parábola que nós vamos trabalhar, ela aqui, agora, é uma das parábolas que eu coloquei nesse livro. As parábolas de Jesus, elas são, segundo Black Meyer, que é um pastor luterano do Rio Grande do Sul, as parábolas de Jesus, elas são patrimônio cultural da humanidade. Algumas das parábolas que eu ensino essa, estão entre as histórias mais conhecidas de todos os tempos. Jesus, ele usou, e por que não dizer, ele abusou do método parabólico. Existe um salmo que é atribuído a Azaf. Azaf profetizou que Jesus falaria o verdadeiro Messias. Ele abriria a boca por parábolas. E as parábolas de Jesus têm o objetivo de comunicar verdades do reino de Deus. Essa parábola, em todas as Bíblias, em português, ela é chamada parábola do filho pródigo. todavia, porém, contudo, entretanto, o nome apropriado para essa parábola poderia ser, pastor Emílio, a parábola dos dois filhos perdidos. A parábola dos dois filhos perdidos. Um filho perdido fora de casa e outro filho mais perdido ainda dentro de casa. Essa parábola, essa parábola, ela tem, eu concordo, com Joaquim Jeremias, com Kennedy Baylor, com Snow the Glass. Essa parábola, ela tem três personagens principais. O primeiro é o pai. Esse é o principal da parábola, o pai. O segundo personagem principal é o filho pródigo, o que saiu de casa. E o terceiro personagem principal é o filho mais velho, que ficou, entre aspas, em casa. Um dos assuntos aqui, pastor José Rodrigues, que eu posso dizer, eu quero concentrar hoje só no irmão mais velho. Um dos assuntos dessa parábola, sem sombra de dúvidas, é a questão da rivalidade entre irmãos. Não deveria existir rivalidades, mas existem rivalidades. E por falar em rivalidades, essa questão, ela é tratada na Bíblia, em várias passagens. Por exemplo, a rivalidade entre Caim e Abel, onde o irmão mais velho matou, pastor Moisés, o irmão mais novo. em Gênesis, em Gênesis, nós temos também a rivalidade entre Exaú e Jacó. A ponto de Jacó ter que sair correndo de casa, porque a vida dele corria perigo, porque Exaú se sentiu enganado, Exaú se sentiu trapaceado e Exaú estava esperando apenas Isaac morrer para tirar a vida de Jacó. A rivalidade também entre irmãos, ela está presente na história de José. A igreja que conhece, os irmãos de José invejavam tanto José que tramaram a sua morte, depois mudaram de ideia, venderam José achando que estavam se livrando dele. Essa questão de rivalidades também está presente na família de Davi. Davi, ele recebe uma ordem do pai para ir até o campo levar comida para os irmãos e diz o escritor que quando Davi chega no campo, o seu irmão Eliab vai caluniá-lo e vai dizer olha Davi eu conheço a maldade do seu coração a quem você deixou aquelas poucas ovelhas na casa de Davi também houve rivalidades a ponto de abissalão levantar-se contra Aminon e tirar a vida de Aminon não deveria existir mas existe e toda família tem uma ovelha negra toda família tem os seus problemas e Jesus agora vai trazer essa questão para o seu ensinamento para as pandemias na época de Jesus agora eu entro na parábola na época de Jesus havia rivalidades entre facções religiosas por exemplo os fariseus não se davam bem com os zelotes os zelotes eram um grupo religioso que andava armados eles andavam com a espada na banhinha e estavam prontos para se necessário for usar a força havia rivalidades entre os grupos religiosos na época de Jesus mas a maior rivalidade que havia a maior rivalidade que existia era entre os religiosos e os pecadores os publicanos e as meretrizes principalmente os dois preste atenção os dois grupos mais desprezados na época de Jesus eram os publicanos considerados traidores da pátria a ralé o lixo e as meretrizes as prostitutas mas eu tenho uma notícia para te dar Jesus era amigo de publicanos Jesus era amigo de pecadores Jesus era amigo das prostitutas Jesus ele veio quebrar essa rivalidade e trazer a paz para todos os homens aleluia 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 se você lê Mateus Lucas aliás se você lê Lucas 15 e verso 2 ali está o motivo porque Jesus contou essa parábola não só essa parábola a parábola da ovelha perdida a parábola da dracma perdida e agora a parábola dos dois filhos perdidos diz aí Lucas 15 e 2 que eles ficavam indignados porque Jesus comia e recebia publicanos e pecadores e por causa desse ódio dessa rejeição eu coloquei aqui no meu sermão e eu vou ler pra você estabelecer amizade com publicanos era uma coisa horripilante detestável e comprometedora aos olhos dos escribas e dos fariseus esse aí é amigo de publicanos esse aí é amigo de pecadores isso era nojento isso era abominável aos olhos da religião judaica e Jesus aleluia por isso eu sou apaixonado por ele é por isso que eu amo é por isso que eu dedico a minha vida a pregação porque Jesus além de sentar na mesa com eles Jesus dormiu passou uma noite na casa de um deles Zaqueu hoje me convém pousar na tua casa e além disso no meio de tanta gente pastoremias de pedigree doutores na tortura homens respeitados na religião judaica Jesus chamou um publicano para ser discípulo deles Jesus irmão se vivesse hoje eu peguei uma época eu vejo que estou ficando velho eu peguei uma época onde tinha crente que não dava nem a parte do senhor para crente de outra denominação rivalidade é só nós é só nós e Jesus não 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 é só vocês não ele tem ovelhas espalhadas em vários lugares e ele é o sumo pastor aleluia aleluia agora o que me chama a lição é que o filho pródigo eu não vou falar deles o filho pródigo ele volta para casa ele retorna e a minha bíblia fala eu desafio qualquer outro teólogo pastor a mostrar porque um dia desde o senhor liguei a televisão eu quase infartei tinha um pastor lá falando que a festa no céu quando você dá a maior oferta da sua vida eu falei mentiroso mercenário não tem desse negócio quanto maior a oferta que você der maior a festa no céu festa no céu chorar quando um pecador se arrepende aleluia 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 a minha bíblia fala a minha bíblia fala que quando a mulher perdeu a dracma ela varreu a casa ela procurou pastor José Rodrigues a dracma ali diligentemente e quando ela encontrou a dracma ela convidou as amigas e fez uma festa o pastor que perdeu a ovelha ele saiu atrás da ovelha e quando ele encontrou a ovelha que ele havia perdido ele festejou e Jesus disse assim também é no céu quando um pecador se arrepende a festa é no céu agora o filho pródigo o filho pródigo ele quebra a cara ele vai parar no fundo do poço mas ele volta e quando ele volta para casa diz que o pai o recebeu deu uma nova roupa nova sandália deu um anel o pai o pai não jogou na cara dele olha você fez isso o pai perdoa e ele diz assim dos seus pecados eu não lembro mais isso isso é graça isso é graça isso é graça aleluia 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 e o que que o pai faz o pai manda pegar um ovilho gordo e o pai em segundo lugar o pai planejou uma festa mas não é uma festinha qualquer não 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 é uma festinha não o pai planejou uma festa de arromba eu vou citar a fonte Greg Kine ele é especialista no novo testamento e ele disse para os pandemias que um ovilho gordo dava para alimentar todo o vilarejo o pai além de mandar matar um ovilho gordo o pai contratou música dança a festa começou e o filho mais velho estava onde? no canto às vezes a gente não para para meditar nesse detalhe aqui e aí eu vou ler para você o que Greg Kine ele disse a dança ela era usada nas celebrações religiosas e também nas profanas o fato de o filho mais velho ser ao que tudo indica a única pessoa do vilarejo que não sabia da festa ultrapassa todos os limites da realidade sabe por quê? na cultura judaica quem tem que fazer o papel de anfitrião não é o pai é o irmão mais velho por que que o pai não foi chamar o irmão mais velho por que que o pai quando o irmão mais novo chegar o pai não pega um servo e fala vai lá chamar o primogênito sabe por quê? tudo indica que não havia relacionamento entre o pai e o irmão mais velho o irmão mais velho estava na casa do pai mas não tinha comunhão com o pai posso dizer Rodrigues a festa estava música dança o pai está radiante de alegria o irmão mais velho chega e pergunta o que que é isso aí? o que que é isso aí? ele não quis nem entrar ele parou na porta e ele chama um servo e ele diz o que que está acontecendo por que essa festa? por que essa música? irmãos tudo indica que o vilarejo todo estava lá festejando e sou o irmão mais velho do lado de fora o pai não falou nada o pai não pediu ele para organizar a festa o pai quebrou a tradição sendo o anfitrião organizando a festa eu vou citar um outro autor de uma carta ele disse que o irmão mais velho tal como o irmão mais novo não tinha nenhuma relação e consideração para um pai e quando a gente está dentro da igreja está dentro da igreja mas não tem um pai eu vou falar eu vou falar está aqui cantando honrando mas é só os lábios o coração está distante ele acha que é e não é esse é o filho mais velho ele acha que porque ficou não eu não saí tem 30 anos eu estou aqui está aqui não diz nada o que interessa é ter comunhão com o pai relacionamento com o pai aleluia 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 o irmão mais novo ele volta para casa engraçado pastor Nemir a parábola começa com o filho mais novo fora e o mais velho dentro e a parábola termina ao contrário o filho mais velho fora e o mais novo dentro olha como é inverteu olha como é inverteu eu vejo o pregador arrebentar o pródigo fala mal mas o pródigo ele terminou bem agora o mais velho Jesus não falou a gente não sabe se ele entrou se ele não entrou porque a religiosidade ela cega 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 eu estou trabalhando lá na igreja que eu sou pastor a questão do pecado quarta-feira agora eu vou falar sobre o orgulho e a religiosidade ela deixa o cara orgulhoso eu estou aqui com o senhor eu nunca saí não entende que o critério do pai não é mérito é graça é graça é graça aleluia 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 Graça, sobre graça, aqui essa noite, a graça de Deus, ela supera a bunda. Aleluia! 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 Sexta-feira passada, sexta-feira passada, eu preguei no aniversário da Igreja Batista, 24 anos. E eu falei ali que Jesus, misteriosamente, lá eu preguei sobre a parábola da figueira estéreo. Jesus, misteriosamente, terminava a parábola sem final. Jesus fez isso em várias parábolas. Tem gente que gosta de acompanhar novela, aqui não. Só lá na minha igreja, aqui ninguém vê novela, né? Se Jesus, preste atenção, pastores, se Jesus, se Jesus, se Jesus fosse roteirista de novela, ele ia deixar o público com raiva. Sabe por quê? Todo mundo que acompanha a novela espera o final. O final é o quê? É o clímax. Eu vou confessar, eu fui no cinema com a minha esposa, mês passado. Assisti um filme evangélico, Superação. Quem não assistiu, assista. Pode ir no cinema. Não anda para ninguém. Vai. É. Eu fui no cinema. Peguei a minha esposa, peguei meu filho e fomos no cinema. Irmão, eu florei o filme todo. Chegou um grupo lá, eu acho que é do circo de oração. A mulher do de saia, né? Dentro do cinema estava tendo glória a Deus. Aleluia. Faltou só a língua, né? Por quê? O final do filme, o final é melhor ainda. Mas Jesus, para as pandemias, Jesus não contava o final. Jesus parava. Por exemplo, a palavra do filho próprio. O filho mais velho estava fora, o pai sai, começa a conversar com ele, fala com ele, tudo que é meu é seu. O seu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido. Foi achado. Acabou. Ele entrou ou não entrou? O que que aconteceu? Jesus não contou o final. Por exemplo, a parábola da figueira, eu já preguei ela aqui. O dono da vinha chega lá e fala assim, arranca ela. Ela não produz. Aí eu vim até ele e disse, deixa mais um ano. Eu vou cuidar dela. Eu vou estercar ela. Eu vou adubar ela. Acabou. A gente não sabe o que aconteceu depois de um ano. Será que ela produziu ou não? O que aconteceu? E por aí vai. Essa parábola aqui, o irmão fica do lado de fora. Eu preciso fazer alguns apontamentos aqui. A primeira lição que eu tiro aqui e eu coloquei no livro. A primeira lição é, cuidado para não estar na casa do pai e ao mesmo tempo longe do pai. Cuidado para não estar na casa do pai e ao mesmo tempo longe do pai. Cuidado para não estar na casa do pai. Cuidado para não estar na casa do pai e ao mesmo tempo longe do pai. O filho mais velho chegou, a festa já estava acontecendo. Ele perdeu o início da festa. Ele ficou na casa do pai, mas ele não tinha comunhão com o pai. Eu pergunto para cada um aqui, você tem comunhão com o pai? Você tem relacionamento com o pai? Você tem intimidade com o pai? Você conhece o pai? Aleluia! Mas que! Em segundo lugar? Qual é a segunda lição que eu aprendo? No verso 28! Diz o filho mais velho encheu-se de ira. E não quis entrar. O filho mais velho... Encheu-se de ira E não quis entrar A segunda lição, o segundo apontamento Que eu aprendo nessa parábola Cuidado para não desonrar o pai Na cultura judaica Eu falei isso ontem Mas lá eu falei outra parábola Na cultura judaica Se o filho desonrasse o pai O filho poderia ser apedrejado Imagina O meu pai faz uma festa A casa cheia de convidados Lá em casa eu sou primogênito Que tem que fazer às vezes de anfitrião Sou eu Agora imagina meu pai está lá Cheio de convidados E eu vou e desvumro ele na frente Dos convidados Ele encheu-se De ira E não quis Entrar Qual é o primeiro mandamento Amar Amar A Deus De todo Coração De todo Entendimento E de todas As forças Honrar O pai Será que na igreja tem cliente desonrando o pai Será Será que tem cliente aí irado Indignado Mas por que ele e não eu Porque Ei O pai é soberano O pai está no controle de tudo O pai Ele faz o que ele quer Do jeito que ele quer Ele é Deus Ele é O todo Poderoso Aleluia 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 Terceira lição Terceira lição Terceira lição Nunca Nunca Questione A generosidade do pai Olha o que o irmão mais velho vai dizer. Este teu filho, não é nem meu irmão, este teu filho. A minha esposa não veio, eu vou falar. A minha esposa é mestre para fazer isso. Quando os filhos estão comportando, ai, nosso filho, nossa filha, agora, quando apronta, o teu filho, eu falo, meu? O meu filho aprontou uma lá no mês passado, aí eu nem esperava, eu cheguei em casa lá na escada. É o teu filho. Eu falei, teu nada, nosso. Entendeu? É o irmão mais velho. Ele olha para o pai e ele fica irado. Esse camarada pegou toda a herança, desonrou o pai, gastou tudo com meretriz, com prostituta, e agora o camarada volta, e o pai, ele dá uma sandália, ele dá uma nova roupa, ele dá um anel, e ainda manda matar o novilho gordo. Irmão, olha aqui, a graça de Deus é escandalosa. A graça é escandalosa. O problema é que a gente não quer concordar com isso, mas não, não pode. Ele errou, ele pisou. É graça, o pai trabalha, é com graça. Aleluia, aleluia, aleluia. O conceito de graça era inadmissível. Eu vou falar, estou nem aí. Eu vou falar. Fazer com o Carvalho Júnior, vou falar. Eu coloquei no meu livro, tem um rabino, eu vou citar nomes, Matheus Zandona. do ministério, ensinando de Sião, aqui perto do Mineirão. Esse camarada está fazendo uma lavagem cerebral e tem gente, amigo meu, embarcando no judaísmo. Me largou e agora eu não sou judeu. Agora eu não creio na trindade, eu guardo o sábado, eu não como carne de porco e não sei mais o quê e faço uma lambança. Aí ele mandou uma mensagem para mim. Está aqui. Eu coloquei no livro. O camarada diz que é rabino. Ele teve a cara de porco de falar que Jesus, preste atenção, Jesus nunca pregou sobre graça. Olha, esse cara bebeu, só pode. Como é que o camarada fala que é rabino, está liderando um povo e falar que Jesus nunca pregou sobre graça, Jesus pode não ter usado a palavra graça. aí tudo bem, mas o que Jesus mais fez e falou foi sobre graça. Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Aleluia! O que é isso? Como é que eu não vou ver graça aqui? ou não? As parábolas de Jesus são demonstração da graça. Esse filho mais novo era digno de morte, mas o pai perdoou, o pai aceitou de volta, o pai amou. O Silas, o Silas é digno de morte, mas a graça de Deus me alcançou. Irmão, é o filho mais velho. Em quarto lugar, em quarto lugar, a quarta lição, cuidado, para não se importar mais com a riqueza do pai do que com o pai em si mesmo. Cuidado para não preocupar mais com a riqueza do pai do que o pai. após o pandemias, o pai estava alegre, dançando, festejando, e o camarada está preocupado com o meu ouvido. Olha o olho de tio Patinhas. Ele está preocupado com a riqueza do pai. Ele estava mais preocupado com o meu ouvido do que com a alegria do pai. O pai está feliz, o filho voltou e ele no lugar de festejar está lá irado, iracundo, com inveja. Em quinto lugar, em quinto lugar, olha o que esse camarada vai falar. Eu vou fazer questão de ler. Olha aí na Bíblia, versículo de número 29. Olha aí. Síndrome de fariseu. Síndrome de fariseu. Lucas 15, 29. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há quantos anos eu te sirvo e nunca fez o quê? Oh, não é pecador, não. É santo. Eu nunca transgredi um mandamento. É porque não foi arrebatado, então. não tem ninguém aqui que pode falar isso. Não tem ninguém. Eu nunca já estava transgredindo, desonrando o pai do lado de fora, não querendo entrar, já é um pecador, irmão. Nós estamos tudo no mesmo sapo. É tudo pecador, comedor de farinha, cuidado para não apontar o erro do outro e esquecer o seu. É a graça de Deus que te alcançou também. É muito fácil, é muito fácil ver o cisco no olho do outro e esquecer o arqueiro dentro do seu olho, tira a trave dos seus olhos. Esse camarada aqui, eu estou aqui há tantos anos e eu nunca transgredi. Me faz lembrar de um pregador e, Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo, tem nada para... ai de nós, se não for a graça, se alguém tivesse crédito, não precisava Jesus largar tudo lá e vinha que não, é tudo pecador, mas eu tenho uma notícia, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, 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 eu nunca pequei, eu nunca transgredi nenhum mandamento, só faltou cantar Roberto Carlos, esse cara sou eu, esse cara sou eu, eu sou dovit, dovit, todo mundo que é metido a Santão está escondido na aula da capa, Pastor Nemir, eu fui pregar na igreja e o pastor estava usando luva, luva cirúrgica Aí eu pensei, deve ter alguma doença de pele, deve ser a luva lá, ou ele queimou Aí colocou a luva, aí eu perguntei ao diácono, por que o seu pastor estava usando luva? Não, é porque ele falou que não pode pegar em pecadores Ele está consagrando, é sete dias de jejum, aí até para dar quase o Senhor tem que ter luva Vai converter, é graça irmão, é graça aqui, é graça aí, é graça lá E é graça Aleluia, aleluia Eu fui bobo, eu não ia falar, não vou falar, só não vou citar o nome Eu fui aqui no Brasil, eu fui pregar no Espírito Santo, não vou falar a cidade não, no Espírito Santo Aí eu preguei, recente agora, aí veio uma moça embaixo, igual aqui, ô pastor, o senhor faz uma selfie? Eu falei, pastor Eu falei, pastor, sobe aí, não, não pode subir não, aí é só sempre Eu falei, coitado, se ela andar comigo uma semana vai desviar Ai meu Deus do céu Ai de mim se não for a graça do Pai Ai de você se não for a graça É graça Aleluia Para mim encerrar, para mim encerrar O camarada é mentiroso ainda Olha só Olha só, ele fala que nunca transgrediu o que? Um mandamento Agora, olha aí na tua Bíblia Verso 29 Eu nunca transgredi um mandamento teu Contudo, nunca Me deste o que? Mentiroso O pai já tinha repartido a herança lá atrás É só você ler Quando o filho pediu a herança O pai repartiu entre eles Já era dele E agora ele está falando, eu estou aqui Eu te sirvo Eu nunca errei Eu nunca peguei E não me deste nem um capítulo para alegrar Irmão Deus te deu Foi tudo, entendeu? Entendeu? O pai já tinha dado Já tinha distribuído E o pai vai reconhecer E vai falar Meu filho Tudo que é meu É teu É teu É teu É teu Para com isso Para com isso Para me encerrar Para me encerrar O camarada Eu li A minha versão é diferente um pouco Da sua A minha não é revista E atualizada nem corrigida A minha é a Bíblia judaica Na Bíblia judaica E aí eu fui olhar no grego Ele diz assim Pastor Moisés Há tantos anos Eu te sirvo Como escravo Ele usa a palavra Douros Douros Escravo Olha a mentalidade O camarada não saiu de casa Igual o pródigo Mas a mentalidade Pequenininha Eu sou um escravo Que nem de pequena Sabe o que eu aprendi? E o Frank Kinner Ele disse O escravo Ele faz Porque ele é Obrigado O filho faz Porque ama Você é filho Ou é escravo? Você é filho Ou é escravo? Ei Eu obedeço Pai Não é porque eu sou escravo É porque eu amo ele É porque ele me salvou É porque ele me resgatou É porque ele me deu o próprio filho dele Aleluia Aleluia E pra encerrar O pai O pai está lá Todo alegre Esse teu irmão Estava morto Reviveu Tinha se perdido Pra sair Foi achado Ele vai e joga Na cara do pai Esse teu filho Gastou Tudo Com Meregris O pai O pai Que o pai Não jogou Na cara Por que você Quer jogar O pecado do outro Na cara do pai? Ah Eu tenho raiva Quando alguém Começa a falar Fulano De tal Fez Fulano De tal Fez O problema É do fulano Com o pai Deixa o fulano Com o pai O pai Sabe Disciplinar O pai Sabe Corrigir O pai Sabe Amar E o pai Sabe Restaurar Ele sabe Restaurar Deixa o pai Deixa o pai Ele gastou Irmãos O filho mais novo É representado Pelos publicanos E as Meletrizes O filho mais velho São os religiosos Eu vou fazer igual Jesus Eu não vou fazer o final Sem levar o livro Vinte reais Pode passar no débito No crédito Tem maquininha lá Não tem desculpa Eu quero orar por você Nesse momento Fique de pé Posso passar no início? Jesus Jesus é A maior expressão Da graça De Deus Essa graça Me alcançou Quem foi alcançado Por essa graça Você pode levantar A mais alta Em sua mão Você pode abrir a boca E glorificar ele Exaltar a ele Agradeça a ele Ele te chamou Ele te rendeu Ele te transformou Ei Em nome de Jesus Seja renovada E agora Receba Mais graça E agora Porque a graça Dele Está aqui E é essa graça Que nos trouxe aqui E é ela Que continuará Nos conduzindo A salvação É pela graça Isso é salvo Por vem da fé Isso não vem de vós É dom de Deus É dom do Pai É dádiva do Pai E ele está aqui Disponível Em cada vida Oh Aleluia 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 Pai Obrigado Por essa noite Obrigado Pela graça Obrigado Por essa dádiva Obrigado Por teu amor Amor Imerecido Amor Infinito Amor Que nos constreje Amém